Sabem o que é que estão a usar no depósito da vossa moto? Será que aquela gasolina mais barata está a dar cabo do motor? Qual será a melhor marca a usar? E a gasolina 98, vale mesmo a pena? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Terramoto. Fiquem por perto, porque eu vou-vos explicar como é que a coisa funciona. Até já! Refinação e distribuição de combustível em Portugal Neste momento só existe uma refinaria em Portugal, que é a refinaria de Sinos, que pertence à Galp. Esta refinaria é responsável pela produção nacional de combustíveis. Pode pertencer à Galp, no entanto, vende gasolina base a outras marcas. Aqui é feita a produção de gasolina, gás óleo, GPL e outros combustíveis. Refinaria de Sinos A refinaria de Sinos importa petróleo em bruto de vários países, como Nigéria, Angola e recentemente passou a ser muito frequente a importação do Brasil. O Brasil parece ter vindo a cortar com a importação da Rússia. No entanto, Portugal também importa gasolina já refinada, dependendo da procura, valor ou quando a produção nacional não consegue dar conta do recado. Estamos maioritariamente de Espanha e dos Estados Unidos da América. Ou seja, há combustível produzido cá e também há combustível importado já pronto. Tipos de gasolina e a grande confusão. Em Portugal temos à escolha a gasolina 95 e 98, mas dentre destas há várias marcas, versões aditivadas e até a gasolina vendida em supermercados. E será que são todas iguais? Não. A gasolina base que sai das refinerias é praticamente a mesma em variados postos. A Galp, BP, Repsol, Cepsa, Prio, etc. usam o mesmo produto base, especialmente na gasolina 95. Pois temos os aditivos e é aqui que está a grande diferença. Cada marca tem o seu próprio cocktail especial de aditivos, com fórmulas exclusivas e quantidades controladas. Quando o caminhão externa vai buscar combustível aos centros de armazenamento e distribuição de combustíveis, os aditivos são injetados no momento do carregamento, através de sistemas automáticos. Falamos de detergentes, redutores de atrito, estabilizadores de combustão e anticorrosivos. A BP Ultimate é considerada a melhor por muitos. Tem aditivos que limpam o motor, protegem contra depósitos e melhoram a combustão. A Galp Evologic é sólida, mas para alguns parece ser uma gasolina menos potente. A Repsol também é considerada equilibrada e consistente. A Top 95 da Prio é uma gasolina com aditivos próprios. Dentro do mercado, low cost oferece uma boa qualidade. Auchan, Intermarché, Leclerc, etc. são as mais baratas e as mais fracas em aditivos. Por vezes, até com a ausência total dos mesmos. Poderão causar falhas ou mau rendimento em motos mais sensíveis com sistema de injeção eletrónica, principalmente. Olá! Eu sou o Bernardo. Então, estão a gostar deste vídeo? Então vá! Então, ao contrário da gasolina, para um like neste vídeo não custa nenhum certo. Estive uma uscovarna, 4 tempos, de injeção. E a moto, às vezes, tinha um comportamento muito estranho. Um trabalhar muito instável, muito instável mesmo. O relante aí oscilava muito. Era comum a moto ir abaixo, em rotações mais baixas. E para meter a moto a trabalhar, a frio era muito difícil. E mesmo a quente, ela também se embrulhava muito. E eu não me preocupava muito com o sítio onde metia combustível. Que tomava por BP, frio e Auchan, de vez em quando. E entretanto, eu percebi-me que a moto só tinha esse comportamento quando eu metia a gasolina do junto. Tanto que, depois, a abastecer só na BP, frio e Repsol, a moto nunca mais teve esse tipo de comportamento. Se algum de vocês tem assim uma experiência parecida de comportamentos estranhos com a moto, que nunca perceberam, ou até que chegaram à conclusão que tinha a ver com os combustíveis, digam alguma coisa aí nos comentários, que eu gosto sempre de saber estas coisas. A Priu vende gasolina aditivada a um preço mais baixo que a gasolina simples? Sim, é estranho, mas aqui vai. Em primeiro lugar, a Priu prefere importar grandes quantidades de combustível refinado do exterior. Trazido de navio diretamente para o seu centro operacional em Portugal, sem passar pela nossa refinaria de Sines. Logo aqui, temos vários custos reduzidos. Além disso, opta por uma estratégia de incentivar os clientes a comprar a sua própria versão aditivada, que é a TOP 95. E atenção a este pormenor, a Priu desenvolve e formula os seus próprios aditivos, enquanto que as marcas grandes compram as suas fórmulas em empresas altamente especializadas. Falamos de aditivos super complexos, supostamente melhores e obviamente muito mais caros. Além disso, o conceito low cost opta por uma grande parte dos postos de abastecimento automáticos, sem necessidade de terem funcionários ou vários funcionários. Os postos de abastecimento são, regra geral, mais pequenos, sem lojas, cafés ou outros extras. Também não investem ou investem pouco em marketing, campanhas televisivas, etc. Gasolina 95 ou Gasolina 98? Qual a melhor para as nossas motos? Então, a octanagem mede a resistência à detonação. Uma gasolina de 98 octanas não é uma gasolina mais potente. Apenas têm uma maior resistência à pré-ignição, o que é essencial em motores de maior compressão, normalmente acima de 12 por 1. Muitos de nós com motos de baixa ou média cilindrada, gostamos de abastecer com gasolina 98, de vez em quando, ou até a maior parte das vezes. Mas, valerá a pena? Pois é, meus caros, eu normalmente faço sempre muito trabalho de pesquisa técnica para vos conseguir trazer a melhor informação possível nos meus vídeos, mas desta vez sinto que fui longe demais, porque já ando a estudar este assunto há mais de um mês. Se valorizam este tipo de conteúdo com aditivos bem filtrados, como já é a moda aqui da casa, e não aquela 95 pré-feita que andam todos a vender igual em todo o lado. Já sabem, deixem o vosso like, subscrevam, comentem e partilhem, porque é o melhor combustível que vocês me podem dar. Grande abraço, até à próxima!